Olá meu povo, estávamos aqui, olha lá gente, estamos aqui no Goiás, nossa terra natal com a minha tia Maria das Graças, né? Maria anunciada mamãe, Maria das Graças tem Maria das, Maria de que? Não, Maria da Glória, amém? E eu vou fazer um tour aqui pelo sítio da minha tia contando algumas histórias bonitas a gente está aqui, eu gravei aí uma coletânea no nosso canal, dez hino que fala de sangue, ô glória a Deus, e é o titio aqui, nosso guardião, estou brincando, nosso guardião é aquele que está lá na glória, mas ele é nosso amiguinho, ele anda com a gente, né tia Gracinha? Eu chamo Maria das Graças, mas nós deu de pequenininha e a gente, a minha tia ela já morou com a gente, não foi tia Gracinha? Já. Ela morou com a gente quando a gente era bem bebê, eu era bem pequenininha, não era? É, novinha. Novinha mesmo, e ela passava uns medos na gente, um dia ela fingiu pôr nós nos carrinhos de mão, fingiu que ia jogar nós no... Eu era menina. Ela fingiu que ia jogar nós no cisterno e eu fiquei com tanto medo daquilo que eu lembro até hoje. Então, olha a cigarra já está cantando, aqui tem um horário assim melhor da gente gravar, que é de tarde ou de manhã bem cedo, então a gente gravou de manhã bem cedo, um pouco de manhã bem cedo e um pouco à tarde, assim vai, porque é muito calor, né, e também o sol dependendo a luz, assim, a cor da luz do sol, os vídeos não ficam legal. Então aqui já está meio que escurecendo, a gente estava ali gravando. Então estamos andando aqui um pouquinho, vamos retornar aqui voltando. Deixa eu virar. Olha lá na frente. Ixi, a Valdete. Olha, a Valdete gostou, meu povo, quer ver onça, pode? Não, aqui não tem onça não, mas uma jarar... Jaguatirica tem. Como é que chama o bichinho? Jaguatirica. Jaguatirica, pequenininha. Você achou uma aí? Tem mão pelada. Tem mão pelada. Tem mão pelada. Tem anta, tem coati. A anta, a anta não havia uma morta ali, tadinha, os carros, atropelou o bichinho. E olha que garacinhos, antes, mamãe lá vindo, né, Valdete? Olha ali, mamãe, quer ver? Deixa eu filmar a mamãe, cadê ela? Mãe, cadê você? Fala oi, mãe. Oi. Fala oi, meu povo. Oi, meu povo. Jesus te ama e nós também. É, Jesus te ama e nós também. E vamos fazer um tour aqui pelo sítio em Goiás, sítio baú que perde Itarumã. Aqui tem um outro sítio de baú por aqui. Olha o meu cabelo aqui. Eu tive que lavar de tanto calor, gente. Só ficar lavando, se seca de qualquer jeito e tá bom demais. Olha o rosto da pessoa. Olha o rosto das pessoas. Né, Valdete? O rosto das pessoas suada. É, calorão bravo. Calorão bravo. Eu acho que amanhã, meu tio diz que amanhã deve estar chovendo por aqui. Ele conhece de tudo, ele é acostumado aqui. Ele sabe mais ou menos quando vai chover, diz ele. Gente, então isso aí, deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem onde a gente tá, né? Olha aí, ó. A gente tá passeando aqui nessa maravilha de Deus. Gente, isso aqui, a minha tia falou hoje assim. Não é, tia? Só falou que hoje vai orar pra nós voltar mais, tipo, mais perto ainda, né? O mais depressa ainda. O mais depressa ainda. Por quê? Quando a gente tá gravando ali, é como se fosse um culto, né? É verdade. É como se fosse um culto assim, a gente cantando. Olha aí, pessoal, isso aqui é uma macaúba. Macaúba? É, a Valdete disse que isso aqui é uma macaúba, gente. Eu até uns 11 anos, eu sabia muita coisinha de mata, árvore. Hoje eu esqueci, por morar muitos anos dentro de Uberlândia, eu esqueci. Isso aqui é o tigre, gente. Onde a gente vai, ele vai. Eu não sei como é que os gatinhos não estão aqui. Olha lá, meu Deus. Vem alguém lá, gente. Quem vê? Ah, é a Débora lá. Quer ver? Vou dar um zoom pro pessoal ver. Quer ver? É a Débora. É a Débora. É, mulher linda de Deus, olha lá. A criança é nóis, Débora. Lê, vem ela. Ela vem pegar nóis no frago, eu tenho certeza. Aí viu, a mulher sumiu, vou atrás delas. Olha lá. Opa! Aí, de repente, eu vi uma coisinha branca na estrada. Não, e tá longe, pessoal. Isso aqui porque tá no zoom. Olha lá onde ela tá pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? E a gente tá ouvindo a voz dela, incrível. Ela levei sozinha, não tá vendo a onça. Ó. Olha lá. Eu só vi uma mancha branca no meio da estrada. Olha lá. Eita, mulher corajosa. Chega aí, mulher. Nós estamos esperando. Olha, meu tio já pôs uns trem queimar lá, ó. Tá com foguinho queimando lá. Ai, é os lixo que ele tá queimando lá. Aqui tem que queimar tudo, pessoal. Porque aqui não passa lixeiro, sabe? Então é assim. Aí, gracinha, as duas irmãs. Olha que fofinha. Mamãe, olha pra cá. Ai, que bonitinha. A senhora é feliz, né, mãe? Eu sou feliz, graças a Deus. De ter essa irmã maravilhosa. É, porque... Eu tenho Jesus, né? Eu sou muito feliz. Fala assim, quando a gente... Você lá virou pra mim aqui do nada, sozinha. Acho que eu encontrei. Ele virou rapidão aqui no meu rosto. Quer mostrar você também. Quero ele mostrar eu. Quando a gente fala assim, né, mãe? Quando a gente... Hein, mãe? Quando a gente fala assim, mãe, vamos lá, tia gracinha, só sente uma... Ô, mãe, só sente uma alegria, né? Quando fala assim, vamos lá na tia gracinha de novo. Fiz uma alegria muito grande. Aí ela fica perguntando, tia gracinha, assim, que dia que é? Que dia que é? Aí quando eu falo assim, é depois da manhã? Já é depois da manhã. Eu falo, é depois da manhã. Nossa, já é depois da manhã. Aí a minha frima aqui pegando as nufraga. E nós pegando ela também. Olha o titiozinho aqui, que fofo. Ih, coisa fofa. Aí deu os remédios já, né? Parece, não deu? Deu. É, porque animal assim de roça é assim mesmo. Olha a gente, tá vendo aquilo ali, Rosane? Ah, o que que você tá falando? Isso aí é lixeira. Antigamente, quando eu era menino nova... Essa planta aqui? Essa planta? Eu areiava meus bancos com essa aqui. É, a gente areiava os bancos de pau. E ficava limpinho pra gente não abrir. Ficava branquinho, branquinho. Aí, gente, já tá falando que isso aqui é uma lixeira. Lixeira do mato. Lixava os bancos. Só banco ou vasilha também? Não, só banco. Só os bancos da casa. Mesa. Mesa, banco, é lixo. A minha mãe fazia, a gente pegar e lixar os bancos. Isso. Eu não faço muito. E a Valdete? A Valdete é corajosa. Olha ela, ó. Eita. Olha aqui, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui. Débora, dá uma olhadinha pra mim. Eu, Rosânia, né? Canal Rosânia e Maria dos Santos. Louvores da Arpa Cristã. E ali no meio, Vida Simples no Campo com Débora, minha prima. E lá mais atrás, Valdete. Vida na roça com Valdete. Tudo aqui reunido. Olha aí os youtubers. Seus youtubers, coisa maravilhosa. E tem uma cigarrinha ali. E assim, você, você, você não quer voltar não? Porque vai, tem uma jaguatirica aí. Vamos voltar, vamos voltar, por favor. Aqui, ó, tem uma matinha. Aqui uma matinha, ó, rogando. Vamos voltar aí, seguindo nossa trupa. É porque a tia tá chegando umas matas muito fortes. A mamãe tá dando conceitos, que a mata tá meia forte. É, tá escura. Deixa eu ver se eu piso até aqui. A minha tia fica brava se a gente ficar perto de mata. Ela avisa que tem, aqui tem Jeracosul. Tá, gente? Mas assim, nós tá no meio da estrada, eu vou afastar do mato. Eu, hein? Eu, hein? Esse brejo aqui, ó, já tem, tem algumas... Olha ela fazendo graça, gente. Brincadeira. Vamos voltar, mulherzada, vamos? O tigre não dá conta de vigiar, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco mulher, não. O tigre não vai dar conta, não. Gente, quando a gente vem aqui, que vai embora, é de cortar o coração. Esse cachorro maior aí, o tigre, vai correndo atrás do carro nessa estrada. E vai, e vai. E eu vou ficando preocupada, agora não pode correr, porque ele dá muita bacada. Não tem como eu correr, e o tigre vai correndo atrás, e vai. E eu vou aí, eu no retrovisor, gente, é de cortar o coração, e você vê no rostinho dele, e ele correndo, e ele correndo, e ele correndo. Ih, meu Deus, até que eu chego longe, pra gente ver que ele desistiu. É... É muito interessante. Como que o animal, ele pega um amor? Vocês veem que a gente não mora aqui, a gente vem cá de vez em quando. E quando a gente vai embora, é aquela paixão, que ele vai atrás da gente mesmo. Pessoal, vamos voltar. A orquídea ainda tá aí, Vodete, aquela do mato? É o cipó. Ah, é cipó, né? É o cipó. Pois é, mata com flor? Não. Tem flor não, tá só o cipó, em que horas que vocês viram. Hum. Mas porém, é o cipó de bolo. Ah, tá sem flor hoje. Um dia não havia um orquídea aqui do mato, gente. Tipo, cipó bonita. Bom dia, a tarde, boa tarde. Mãe, vamos voltar. Ó, é vida simples no campo. Gente, o segredo da vida é ser feliz. Eu lembro de uma vez que eu tinha um problema no meu canal, com a humanização dele, tinha um problema sério. E por causa de uma coisa que eu nem sabia que não causava e acabou causando aquele problema. E depois é que ele passou, graças a Deus. Mas naquele tempo, a minha filha quis fazer um outro canal e eu acabei pôndo o título dele de o segredo da vida ser feliz. Esse canal tá lá, mas eu não movi ele, não. Não faço nada muito, assim, quase nada lá mais. Até deixei alguns vídeos lá só, nunca mais nem fui lá, não. Mas ficou essa frase na minha cabeça marcada. Então, é tão bom a gente vir andar assim, vir... Eu venho pra mim trazer a mamãe pra ficar com a irmã dela, eu venho pra mim curtir ela também, porque a minha tia, ela morou com a gente até 10 anos, né? Ela foi criancinha, uns 7 anos, lá pra casa, e ficou até os 10, 11 anos com nós. Numa fazenda aqui pertinho, chamada Fazenda Corrente. É aqui perto, aqui nessa... Bem descendo aqui nessa mata, lá embaixo tem o rio Corrente. E essa fazenda era bem encostada nesse rio Corrente, aí pra cima, não sei aonde. Então, foi aonde eu nasci, aí eu fui registrada aqui em Tarumã, né? Então, é por aqui, então eu achei bom, minha tia vendeu o sítio lá em Rio Verde, veio pra cá. Ficou pertinho da terra onde a gente nasceu, mesmo lugarzinho. Então, a gente foi crescendo assim, junto com a minha tia. Né, Valdete? Você não lembra, né, da tia... Você lembra da tia Gassinha, quando ela morava com a gente? Não lembro. A Valdete já é mais nova do que eu, 3 anos. Então, vocês veem, eu tinha uns 4 pra 5 anos, então a Valdete era muito menor ainda. Gente, vocês tem medo de sapo? Tem muito sapo aqui, né, Valdete? Esse é o lugar que tem sapo. Aqui é os cururus. É, cururu, não tem medo não. Eu conheço uma menina, depois que eu conheci uma menina no Instagram que cuida de um cururu, ela tem um cururuzinho, então eu não tenho medo não. É, eu passei, não tenho medo. Essa semana eu peguei um cururuzinho lá em casa, esse dia tá dando uns sapinhos cururus novinhos, eu pego esse camão, põe ele lá na rua, põe ele embora. Mas, voltando ao assunto, gente, então eu vivi muito com a minha tia, ela gracinha, ela vem ali, ó. Olha que bonitinha. Ih, gracinha, e ela brincava com a gente, sabe? Ela tinha 10 anos, ela cuidava muito da gente também, mamãe saía e deixava nós com ela. Né, mãe? Se ela saía e deixava, tinha gracinha cuidando de nós. Apesar que ela era menina, ela brincava com nós igual criança. Ela era... É, uma menininha de 10 anos, quando ela cuidava da gente. Mamãe saía, às vezes, assim, e deixava. E olha que gostoso, gente, tá conversando com vocês aqui, conversando com vocês aqui, né? Tá lá a casinha, né? Deixa eu dar um zoom aqui. É muito bom vir aqui, sabe? Eu venho, a mamãe vem com a gente, porque ela fica tão feliz, sabe? Parece que ela se transborda. Aí a gente vem e... E volta feliz, eu venho. Aproveito e gravo uns vídeos legais, né? Numa natureza, assim, tão bonita. Ó, Valdete, põe no Murici. Murici. Cada um pra cima. Ó, gente, eu... É amarelinha, ele tá verde. Eu comi muito isso aqui com meus irmãos, Murici. A gente andava só na roça, né? Só em estrada de roça, assim. Ficava comendo os Murici. Então, eu vou acelerar o passo aqui pra me terminar meu tour, né, gente? Depois, nós vamos mostrar pra vocês o pau de mal leitoso. É. As vaquinhas ainda estão ali. O mal leitoso cura muita doença. Ah, gente, eu ganhei um pau aqui que chama mal leitoso. Aqui tem mais. Eu vou levar o pedaço. Eu tô tomando. A gente põe um pedacinho na água. Numa garrafa d'água, você põe na geladeira. Guarda na geladeira aquela garrafa d'água. E você pode beber aquilo. Depois do almoço, depois da janta, você toma os golinhos. Que que é isso? Bom dia! Gente, eu tive que parar meu tour ontem e deixar pra hoje pra continuar esse vídeo. E eu vim aqui na estrada pra gente começar contar nossas histórias aqui por aqui nesse Goiásão de Deus. A minha tia caiu um tombo. A gente já tava bem ali. Quer ver? Deixa eu virar. A gente tava bem ali. Depois dessa árvore aqui do lado direito, ó. Tem um buraquinho lá meio molhado e ela foi danar com o cachorro e virou rato. mas não, não aconteceu nada. Aí tava meio escuro mesmo. Eu deixei pra terminar hoje. Bem aqui, assim, tem umas árvores, gente. Uma árvore que chama maleitosa. Eu tava falando antes aí. A gente põe uns pedacinhos na água, na garrafa de água filtrada. Põe na geladeira e toma. Isso aqui é um pé de... Essa árvore aqui, ó. É mangaba. Nossa, como esse tem é bom. A Valdete achou umas maduras aí ontem. Eu sei que esse pé de maleitoso é bom, viu, gente? Depois a Valdete vai fazer um vídeo por no canal dela e eu ganhei um pedaço bem grande de árvore de maleitoso. Então, távamos andando aqui, né, contando das histórias da gente vivendo junto com a minha tia Maria das Graças. E ela andou morando num sítio longe, ela foi... Todos os sítios que ela vai, a gente vai atrás. Todos. Ela foi pra um lugar perto de... De Baliza, lá pro lado do Mato Grosso do Norte, pra lá. Aí, ela morou lá um bom tempo e a gente ia muito lá. Eu tenho muitos vídeos gravados lá. Então, onde ela vai, a gente vem. Aí, ela ficou perto de Rio Verde. A gente ia muito perto de Rio Verde. E quando foi um dia desse, ela... Quando foi um dia desse, ela resolveu vender lá e vim pra cá de volta. Porque aqui, esse lugar, é o lugar que a gente sempre viveu aqui. Né? Aqui, eu nasci aqui por perto, meus irmãos, numa fazenda chamada Fazenda Corrente. Fomos registrados aqui em Terumã, bem aqui pertinho, a cidade mais próxima que é Terumã. e aí, eu achei bom porque aí pra cá a gente vem, tem meus chiquinhos que tá já pertinho também, que caçou. Aí, a gente já vê todo mundo numa viagem só. Aí, é melhor, né, gente? Bom, e... Então, ontem eu tava aí fazendo esse tour, tive que parar, a gente foi fazer uma live, só que a internet aqui é um pouco bem fraca mesmo. Tô montando uma coletânea, deixa eu postar só quando tiver em casa. e a minha prima já tentou pôr alguma internet melhor, mas não existe, a melhor que tem é essa mesmo. Mas a gente fez uma live assim mesmo, cantamos aí ontem, foi uma benção. Aí, a gente vai dormir tarde porque a gente vai contar histórias, sabe? Vai cantar, nossa, vai cantar, vai falar as coisas de Deus, vai contar nossas histórias. É muito bom estar assim num lugar desse, é um descanso, é uma paz na mente da gente, é gostoso, sim. É maravilhoso. E aí, fomos dormir muito tardão. Amém? E bora lá vir mais um pouquinho aqui nesse tour. Aqui ele fechou, não tem tanto tempo que ele mudou pra cá, meu tio, José, minha tia. Fechou aqui, ele tem algumas, só duas vaquinhas e uns bezerros que nasceram agora. Estava aqui agora e já saíram. Ô, bichinho costoso. Uns titiozinhos andando ali já, ó. aonde a gente vai isso que é passear. E... Sei que estamos aqui curtindo esse momento maravilhoso. Já pensando na hora de voltar porque a gente vem mas tem que voltar, né? E as vaquinhas estão lá no fundo. Estavam aqui agora e já estão pra... Bem pra ali. Meu tio acabou de apartar isso. Levanta cedinho. Ah lá, vamos lá ver. A minha mãe diz que não é bom que anda nesses capim. Ó, cuidado com o cobre. Esse aqui é outro pé de mangaba, gente. Deixa eu olhar bem no chão aqui. Olha que gracinha. Esse aqui é um pé de mangaba. Aí a geada, gente. A geada ó, tá verdinha. Aqui a frutinha, ó. Chama mangaba. Gente, a Valdete achou umas maduras aqui onde estão. É gostoso. E o doce? E o doce da mangaba é incrível. Tá vendo aqui no chão se tem alguma madura. Valdete, a gente achou umas madurinhas aí. Tava bom, gente? Nossa. Maravilha. Vamos lá ver os bebês. Acho que só tem um ali. Lá parece que... Ah, aqueles lá é outros bezerros, não é os outros. Por isso que eu vi esse do outro lado agora, não tinha como eles ter passado pra cá tão rápido. Ainda bem que na chuva, gente, esses pastos aqui ficam de dó. Esses pastos ficam de fazer dó na época da chuva. Vocês acreditam nisso? Eita! Bom dia! Oi, senhoras vaquinhas lindas! Mamãe ama vocês! Eita! Eu que queria ter uma vaca pra mim, queria ter um pasto. Ai, maravilha de Deus! ver aqui. Olha que lindeza! Gente, que essa chaquinha de Berlândia minúsca, se fosse um lugarzinho maior pra me levar um bezerrinho assim, eu criar ele de estimação, eu queria. Olha que fofura! Esses aí não é do meu tio, não, parece demais, né? Olha, quem que eu peguei no frago ali? Olha lá, gente, bebendo água das vacas. Que que é isso, gente? Como é que é o nome dele? Parece que é Pompeu. Maravilha! Que é o curralzinho que meu tio fecha isso. Acho que é Pompeu que ela falou isso. Que que você tá fazendo aí? É Pompeu o seu nome? Eu acho que é. Olha isso! Você tá bebendo água das vacas, menino? Você tá bebendo água dessas vacas? Ah, não, escondeu de mim, pode. Opa! Eu vou passar dentro do curral, já que eu vim dali, eu vou por aqui, não vou enfrentar aquele capim de novo, não. Curralzinho, esse não vai criar porco aqui mais, não. Ele tem uma parada que esse negócio de criar porco. Eu vou passar por aqui. Ó, eu tava de lá, ó. Vamos fechar aqui. Estamos aqui, graças a Deus. tudo indica que agora vai chover, tava um calor forte, tá meio nublado. Amém? E agora eu vou tomar um café da manhã, né? Vou tomar um cafezinho, esse cocózinho, olha que maravilha. Onde a gente vai? Tem alguém atrás. E esse galão bonito. Olha o tamanho desse galho, gente. Olha, vocês estão muito lindos. Olha, quem tá fazendo graça aí? Bom dia, tio Zé. Bom dia. O senhor tá agarrado aí num café, tio Zé? Tô agarrado aqui numa bolacha aqui. Eita, fala bom dia pro povo. Bom dia, meu pessoal. Vamos tomar um cafezinho de manhã na roça. Chovendo aí ou não? Porque aqui nem era o vai e caiu. É, né? Mas tá ficando nublado, né? É, é capaz que vai aí. Vinha a chuva, e esse cachorro? Ele tá querendo pegar os... Como é que chama esse gatinho aqui, tio Zé? E o outro é Pompeu? O outro é Romeu. Olha o felicido aqui entrando na frente. É Romeu, gente. Ah, não é Pompeu não, gente. É Romeu. Fala bom dia, Leonardo. Você tá achando bom o seu passeio? E o outro gatinho chama pipoca. Olha, o Evander tá aqui, gente, fazendo, não sei se é chá. Tô fazendo chá. Ó, tio Zé, hoje tem chá. Bom dia pra vocês. Bom dia. tia. Esse, Aninho. Minha tia tava aqui, foi lá pra dentro. Esse aqui é o Tigre, é carona dele, né Tigre? Ah, você é bravo, hein? Aqui tem umas acerolas, ó. Deixa eu fazer um subjeto de acerola, eu esqueci. Aqui tem uma mini horta. Uma mini horta aqui. E aqui os lagos dos peixes. Epa! Nem vem o Tigre, que querem vir atrás de mim. Fica aí, Tigre. Maravilha. Aqui tem um chique. A rua é bem ali, gente, olha. Essa estrada de chão é muito usada, passa muita carreta. Nossa, é incrível. Como a rua dessa passa carreta, gente? Pra... Eles vai ali pro lado das roças, pra lá, vamos ficar retona, buscar as coisas, boi, estressinho. Sei lá, esse negócio de roça aí. Tá aqui, tem três lagos, tem um de lá, gente. Lá perto da... Aí, naquele outro buraco lá, é outro lago. Ó que maravilha. Tem alguns peixes aqui, mas não é fácil pegar nada, engraçado, mesmo lá com o anzol, não é muito fácil, não. Bom, queria gravar um tour aqui na minha tia. Um dia mais a Valdete veio cá, a gente plantou bastante semente de tamarindo, aqui em volta, e de manga, a gente não sabe nem se nasceu, nasceu aqui nessa beiradinha de brejo aqui. Não sei se nasceu algum. Só se ficar grande pra gente ver, porque é um mato, né? Meu tio não gosta que a gente venha muito aqui perto desse brejo, não. Diz ele que é perigoso sucuri. Então, assim... É, tá nublado, né? Como que tá? Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus nos dê um dia maravilhoso, e... E aqui eu termino, né? Agradecendo a Deus pela vida, por estar neste lugar. Agradecendo a Deus por cada momento que Ele me concede nessa vida. Cada dia, cada dia, a gente tem que agradecer a Deus por estar longe do hospital, longe das enfermidades, né? Custindo cada momento. O que que foi? O que que você tá vendo? O que você tá dando essa choradinha aí? Hein? Fiquem na paz.